Uma coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa ter iniciativa, só que a gente precisa ter acabativa. Tem gente que começa tudo e não acaba nada, e aí dá uma sensação de angústia muito grande. E isso, essa sensação de angústia que dá, e o pior que vai acontecendo nesse processo, não é só neurológico, não é só um processo interno, é um processo energético. Porque, olha, quando eu tenho muitas coisas que eu começo e eu não acabo nada, eu me sinto em dívida. Eu estou em dívida comigo mesma, eu passo a vibrar uma frequência de dívida. E quando eu passo a vibrar a frequência de dívida, é dívida que eu vou ter, porque eu estou em dívida. Então, pro movimento metafísico do dinheiro, a vibração que eu tenho não é abundância nem prosperidade, é dívida. Então não adianta eu ficar falando eu quero, eu quero, eu quero, eu quero do universo, quando, na verdade, eu não consigo receber, porque não dá pra mais coisa, eu me sinto em dívida comigo mesma. E essa é a vibração, essa é a informação vibracional que eu estou mandando pro universo. Tem um monte de coisa dentro do processo vibracional que são muito legais de entender. Uma outra coisa, que por exemplo, assim, ó, o universo tá aí. Imagina que tem uma pessoa que você vai lá e compra um presente muito legal. É aniversário dela e você fala, ah, eu vou comprar um presente muito legal pra ela. E aí você vai lá, escolhe, gasta às vezes um pouco mais do que pode, mas você gosta da pessoa, você quis escolher, você pensou nela e comprou um presente super legal pra ela. Quando você entrega esse presente pra pessoa, se a pessoa faz aquela cara de nem liga, ou se ela faz assim, sabe, não abre, ou ela não usa, você não vê que ela ficou feliz com aquilo, independente de ser um presente grande ou um presente pequeno, mas aquela não tem aquela felicidade, às vezes não é nem maldade dela, ela não consegue vibrar com as coisas que recebe. A tendência é que sempre que você tiver, ah, chegou o aniversário da pessoa, o que que acontece? A gente não tem vontade de comprar, até queria, mas parece que perde a vontade, aquela força, aquela coisa gostosa que a gente tinha, porque você fala, ah, ela nem liga, ah, tudo que a gente dá, ela ou esnoba, ou ela nem liga, larga lá, a gente nunca vê usando, não fica nem feliz quando a gente dá, faz aquela cara. Entende que com o universo e com a gente é a mesma coisa? Então, o processo de gratidão e de alegria, de receber do universo que o universo nos dá, é a mesma coisa. Se tudo que a gente recebe, a gente não fica feliz, às vezes não é um presente maravilhoso, um carro zero, mas é o que o universo nos deu ali, é o que a gente tá recebendo, e a gente não consegue ter o processo de gratidão, é como se ele desce, 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 se a gente nunca ficasse feliz, naturalmente ele também entristece. Por quê? Porque a gente precisa estar pronto pra receber, porque o universo quer dar, o universo é abundante, só que tudo que ele dá, nada serve, o universo não quer ver a gente triste. Se ele vê que a gente tá triste, o que ele vai fazer? Não, eu não quero entristecer, eu não quero machucar, não, não vou dar algo, porque eu tô dando, ela tá ficando triste, não quero deixar ninguém triste, então ele para de dar. Então o processo de gratidão, ele também tem a ver muito mais com o processo energético, que a gente vibra pra sintonizar e receber e agradecer com alegria, pode até não ser aquilo que você ainda, que você quer mais pra frente, mas já é um presente do universo pra gente, então a gente tem que receber com alegria, porque daí ele fica feliz, que é a mesma coisa, quando a gente dá um presente pra uma pessoa que gosta, a gente gosta de dar presente pra aquela pessoa. Quando a pessoa fica feliz, você tem vontade de comprar, porque ela tá, ela se diverte com aquilo que é o que acontece com as crianças. Normalmente a gente dá e ela brinca com o brinquedo, brinca com a caixa e brinca com o papel, e brinca com tudo, e aí você dá um presentão e ela gosta do pequeno, e pouco importa, ela tem alegria no receber. É a mesma coisa, se a gente tiver essa mesma coisa, o universo vai dar. O universo vem em forma de pessoas, o universo vem em forma de amigos, o universo vem em forma de presente, o universo, às vezes, você é um universo que pode me presentear, entende? De forma, o universo vai trazer como ele pode, vai cair na nossa cabeça. São as pessoas que vão chegando na nossa vida que vão sendo os presentes que a gente precisa. Aquela função, aquela secretária, às vezes, da nossa casa, do lar, que é um presente pra gente, que muita gente fala, caramba, minha vida seria muito mais complicada sem uma pessoa, é um presente da vida. Então é muito legal a gente perceber isso, que às vezes a gente tá tão chato, que a gente não agradece, nada tá bom, aí o universo fala, então tá, não quero te ferir, não vou mais dar. Tchau, tchau, tchau.